E aí gurizada, vou mostrar pra vocês o que aconteceu com o V8 do Otávio Tá meio escura a imagem, peraí, deixa eu aqui Esse aqui o rapaz tá chapeando ele Dá um salve pra gurizada Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem Aí, ó, tão dando uma recuperação geral Opa Aí, ó, tão recuperando geral a frente dele aí, ó O para-choque já foi colocado novo É, lateral nova aqui, ó Paralama novo Fazendo serviço de primeira O Otávio não conseguiu encontrar o para-choque cromado Não sei se vocês lembram que o para-choque dele é cromado Aí agora vai vir um envolvente aqui, ó Vamos botar um para-choquezinho envolvente nele Vai dar uma cara nova pra ele, né? Vai ficar show E aí, ó, serviço de primeira Ah, cara, eu fico imaginando o que que o Otávio passou na cabeça dele, cara Que ele tem um dó, um show dó esse caminhão pra ele Mas tá ficando bom Essa lateral aqui ficou colocada inteira, nova Tá aí o veio, então, do Otávio A Vanessa tá lá, ó Só na contenção Deixa eu sair daqui que senão Essa música aqui vai acabar com o nosso vídeo O Volvo tá lá, ó Na lavagem do Chiruco Vocês viram o vídeo passado Aí quem sabe futuramente Não faz uma chapeação Do Jaca aqui, né? Quem sabe aqui tem estrutura pra adiantar as gabinas Aqui é a regabina E o rapaz tá dele que dele ali no No V8ão do Otávio ali É uma dó, mas faz parte Vou deixar as fotos do acidente pra vocês aí agora Ah, cara, nem sabe o que aconteceu Bater no meu caminhão Cheguei na CKL lá No pátio da empresa Pra dormir Não quis desengatar pra ir embora Dormi no pátio da empresa Seis e meia da manhã Me acordei com o caminhão balançando Eu desci, fui olhar O cara montou na lateral direita do caminhão Tava só com o cavalo Procurando a carreta que ele ia engatar Atrasado E aí ele parou engatado em ré Com o pé na embreagem E disse que escapou o pé da embreagem Aí quebrou o paralama Farol, farolete Tudo, aquele farolete tão grande Que é difícil de achar O para-choque bromado também Até o capô amassou Fetou radiador RACOR Vamos ver agora O que vai lá Mas já não fica mais a mesma coisa O cara tem seguro Não é questão de seguro Eu gostava do caminhão daquele jeito E aí a gente sabe Que não acha mais o para-choque bromado Como era o original antes Dá vontade de chorar E aí a gente sabe